Música Fala gatinhas, tudo bem? Danice, nossa cozinhada de hoje, certo? Eu comecei a gravar ontem de noite, que foi a hora que eu tava tempando no frango Mas quando eu percebi, minha câmera tinha descarregado, eu não tinha gravado nada, eu estava falando sozinha Tá bom? Bom, deixei o frango na geladeira, tá? Tiro o frango e a toscana daqui Porque eu vou fazer frango com batata e toscana, vou colocar toscana também Bom, meu frango tá aqui, tá? Tá temperado, eu não tirei a pele Eu botei um pacote de coxa e sob coxa, certo? Porque aqui rende pra duas pessoas, certo? Então eu botei um pacote de coxa e sob coxa Se você quiser, você pode colocar mais Eu comecei três toscana de frango Porque eu tô evitando de comer carne de porco Então eu comecei de frango Tá? E aqui eu temperei Tempero simples, eu bati num processador Tomate, cebola, pimentão, certo? Com alho Botei com o milho, um pouquinho de corante Né? Então aqui tá pronto Junto com essa receita eu vou usar quatro batatas Vou descascar e vou usar quatro batatas Então vamos lá começar a nossa receita da semana Que é frango com batatas da Lili Então vem comigo aprender Já liguei o fogo, coloquei a panela Tá? Eu vou só abaixar mais um pouquinho aqui A câmera Pronto Tô com o meu macarrão no fogo Eu disse que eu ia fazer Vou botar um fio de óleo Tá? Bom, eu falei que eu ia fazer Com tropeiro, certo? Mas aí a pessoa foi no mercado Esqueceu de trocar os ingredientes Pra fazer o feijão tropeiro Mas eu prometo que da próxima vez Eu faço com o teu problema Bom, não sei se vocês são assim Mas eu sou Eu gosto de refogar Dar uma cozinhada na galinha antes Tá? Dar uma pré-cozida na galinha antes Eu gosto de fazer assim Sempre fiz assim Então eu vou colocar aqui a galinha na panela Certo? E vou dar nela uma pré-cozida Deixa eu Vou dar uma pré-cozida nela Então ela foi aqui na panela E eu gosto também de afermentar a toscana, tá? Até antes mesmo de fazer churrasco Eu dou uma Uma pequena fermentada na toscana Eu gosto de fazer assim Não sei como é que vocês fazem Vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor Bom Tudo pro fogo, galinha Eu tô fazendo macarrão Tá? Vou ficar devendo o feijão tropeiro E para a pole Que me pediu Pra fazer a lasanha Prometo que a próxima receita Vai ser a lasanha, tá? Eu vou fazer a lasanha pra vocês Minha lasanha é um desastre Mas eu vou tentar fazer a lasanha pra vocês Eu vou colocar só um pouquinho de água aqui E eu vou deixar isso aqui Dar uma pré-cozida O ar e essa panela tem uma mansa Eu acho que o sal tá bom E eu vou deixar aqui dar uma pré-cozida Né? O que que eu vou fazer agora? Eu vou deixar a toscana A galinha A toscana Eu só vou a fermentar ela Um pouquinho só E vou Deixa eu ligar meu macarrão Vou esperar aqui Dar aquela pré-cozida Certo? E vamos lá descascar a batata E vamos lá Botei as batatas nessa grossura Tá bom? E eu vou dar uma pré cozida nela Eu ia botar 4 batatas Mas resolvi botar só 3 Então eu vou dar uma pré cozida Também nas batatas Vou cortar essa aqui Então Vou colocar a água E vou levar ao fogo Para dar uma pré cozida nela Não deixe cozinhar muito Para não espedaçar Eu vou botar um pouquinho de ouro Não deixe cozinhar muito Para não Quando você for tirar, não espedaçar Eu vou colocar uma pitada de sal Tá Então Dá uma pré cozida Quando ela estiver assim quase cozida Meia durinha Eu pego e desligo o fogo Então Vamos lá botar batata no fogo Já tirei minha toscana Só foi mesmo a ferventada que eu dei nela E agora vamos lá Né? Cortei as batatas nessa grossura Tá bom? E eu vou dar uma pré cozida nela Eu ia botar 4 batatas Mas resolvi botar só 3 Então eu vou dar Uma pré cozida também Nas batatas Vou cortar essa aqui Então Vou colocar água E vou levar ao fogo Para dar uma pré cozida nela Não deixe cozinhar muito Para não espedaçar Eu vou botar um pouquinho de ouro Não deixe cozinhar muito Para não Quando você for tirar Não espedaçar Eu vou colocar uma pitada de sal Tá? Então Dá uma pré cozida Quando ela estiver assim quase cozida Meia durinha Eu pego e desligo o fogo Então Vamos lá botar batata no fogo Já tirei minha toscana Só foi mesmo a ferventada que eu dei nela E agora vamos lá Tá pré cozido Me pediram para mostrar Como é que eu Tempero macarrão Às vezes eu uso tempero pronto Ou não Eu coloco mais ou menos Isso aqui de margarina Só mais um pouquinho Isso aqui Tá? De margarina Esqueci que a panela Tava com um pouquinho de água Mas tudo bem Gente eu não gosto de cebola Eu não gosto de água Mas se vocês quiserem Vocês podem colocar Alho Tá? E eu tempero meu macarrão Com cebola Mas eu pico Ela bem picadinha Bem picadinha mesmo Manteiga derreter Eu dou uma esquentada nela Olha a cebola como é Bem picadinha mesmo Ah Antes que me pergunte Já tá com coentro ali Meu franguinho Vou botar a cebola aqui Eu pico ela bem picadinha mesmo Tá? Eu não senti ela no macarrão Ou qualquer coisa que eu faço Quando eu faço bife acebolado Eu não como a cebola Então eu vou esperar Dar uma fritada aqui Eu uso tempero pronto Eu faço assim desse jeito Mas desse jeito Assim que eu faço Fica bem mais gostoso E isso aqui Me pediu também Pra ensinar Como é que eu faço Um molho de cachorro quente É a mesma base Tá? Quando eu faço Um molho de cachorro quente Eu vou botar um pouquinho de azeite Um fio de azeite Tá? Aqui E... Essa aqui é a mesma base Do meu molho de cachorro quente O molho de cachorro quente Tá? Salsicha Quando eu não uso o molho pronto Quando eu tô afim de fazer assim Eu faço Não eu faço com o molho quente Então Vou dar uma dourada aqui Na cebola É bem rapidinho E eu vou pegar meu ketchup E vou colocar Equivalente a uma colher de sopa De ketchup Uma colher e meia De ketchup Ou molho refogado Quando eu tô em casa Como o meu molho refogado acabou Eu vou usar o ketchup De uma mistureba Pronto Tá pronto o meu molho Quando eu der pra cachorro quente Eu coloco mais ketchup Que der pra ficar aquele molhinho Tá? Botar o cachorro quente Não precisa mais botar ketchup Mas a gente que gosta A gente não bota Tá? E aqui meu macarrão Eu vou botar aqui dentro Todo macarrão é branco, Carolinha E eu faço assim Essa mistura Estrutura Minha galinha tá quase pronta Tá aqui no forno Bota só E batata cozinha E macarrão pronto Não botei sal no macarrão Porque quando eu boto a água No macarrão pra ferver Eu já boto com sal E ketchup tem sal A margarina tem sal Então eu já não coloco aqui Nesse molho sal Então aqui pronto Meu macarrão já está pronto Agora eu vou esperar A batata convenhar Pra poder a gente arrumar Na assadeira Tudo bonitinho Né? Pra botar pra assar Agora vem a parte Que vocês só vão ver Minhas pernas Tô brincando Vamos pra parte chata agora Que é montar A nossa assadeira Pra levar pro fogo Tá? Como eu falei com as batatas É só pra dar aquela cozida Não deixar ela amolecer demais Que eu esqueci ela do fogo Foi o que eu fiz Eu peguei Duas colheres do caldo Da galinha Joguei na batata Pra pegar um gosto muito Tá? Mas cuidado com o sal Bom A assadeira Eu vou colocar óleo Na minha assadeira Eu ia fazer na Na de vidro Mas Não ia dar Eu vou botar aqui Bom Franguinho Deixa eu pegar o meu frango E vamos lá Eu vou colocar assim Assim É caindo assim Vá jogando por cima Não precisa ser um negócio Bem arrumado E assim O caldinho E a parte chata, né? Maionese Vou colocar maionese Aqui assim Vou passar com o garfo Quem quiser Não colocar maionese Não coloco Mas eu coloco Dá um gosto Melhor Mandar um beijo Para a Márcia Schmidt O É O sobrenome dela É meio complicado Tá? Então mais um beijo Porque ela falou Que eu nunca mando beijo Para ela Então Márcia Se não me engano Eu acho que ela é da Rússia Tá? Então um beijo Para você Pessoal que está me pedindo Um beijo Gente Eu vou esperar Só O meu Presentinho chegar Tá bom? Que aí eu vou fazer Um vídeo De De mimos E Eu mando um beijo Para todo mundo Um beijo Para o pessoal Do Japão Lili Tem que falar no Japão Pensando o que? Lili tem que falar no Japão Um beijo Pessoal do Japão Para a Gabi Para a Gabi Eu não vou falar O sobrenome dela Porque é complicado E ela falou Que ela fica lá na fábrica Onde ela trabalha Assistindo a Lili Então um beijo Para o pessoal Lá da fábrica Que ela trabalha E para ela Um beijo super especial Para a minha gatinha Que está no Japão Bom Eu fiz isso aqui Vou pegar A Toscana Vou botar ela Só que eu tinha que separar Eu vou dar umas furadas nela Porque você sabe Que a Toscana Tem gordura Tem água Tem Tudo aqui E o tempo que ela vai Ela vai soltando Deixa Deixa Essa gordura Né E Dá um sabor também A mais Na batata Na carne E assim vai Bom E existe É mesmo Eu vou ficar agudada Aqui Vamos ficar agudada Aqui Um 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 Ah O pessoal também perguntou E eu vou Cozinhando Vou falar E agora eu vou colocar A batata O pessoal também perguntou É Qual foi os comentários Que estava Lá Sobre a maquiagem Minha filha Gente Eu excluí o comentário Tá Foram dois comentários O pessoal falando Um monte de besteira Então eu achei melhor Excluir Eu excluí o comentário Né O pessoal não entende É Acha que É falta de amor No coração Ai Todo mundo fala Mas você não deve Ligar pra isso Gente O problema não é ligar Quando é eu Eu não me porto Pode Esculachar a vontade Que eu não estou nem aí Mas o vídeo Gente Inocente Que minha filha gravou Se maquiando Me pôr Que me economiza Tem paciência pra tudo E a minha paciência Ela tá um pouco assim Meia esgotada Bom Também aqui não deu Eu esgotei Se eu coloco Muita batata aqui Faz uma caminha Né Bom Já fiz aqui Eu vou furar isso aqui também Dá uns furos Na toscana Tá gente Eu gosto de fazer isso Principalmente quando eu faço churrasco Eu sempre dou um corte nela Que é pra soltar Toda essa gordura Que ela tem Eu fico Lambendo Os dedos Bom Aqui vai o forno Tá certo Vamos ver se eu faço Uma Farofinha Não sei Talvez eu faça uma salada Vinagrete Vou ver se eu faço Uma farofa ou não E aqui a gente vai pro forno Então Assim que estiver assada Não vou dizer totalmente O tempo A vocês Ah meia hora Ah uma hora Porque vai de Forno de cada um Mas assim que estiver Bem assadinha Bem douradinha Do jeito que eu gosto Eu volto com vocês Pra vocês verem Como é que fica A maravilha E óbvio É claro que eu vou Pirraçar Né Então Vamos levar Minha maravilha Ao forno E farofa Coloquei aqui Uma colher De sopa De margarina Tá Ou manteiga Que vocês escolhem Pra derreter Vou colocar Um fiozinho De azeite Pra dar um gostinho Pico cebola Bem picadinha Tá Bem pequenininha Se vocês gostarem De mais De cebola Vocês colocam A minha farinha Vocês colocam Na quantidade Que Que vocês queiram Fazer a tampa Tá aqui a tampa E vamos esperar Dar uma fitadinha Básica Nessa Essa cebola Se quiser Coloque em alho Fica aí A fitada de vocês Tá Que eu não gosto De alho Não gosto De muita cebola Só mesmo Pra dar um gostinho Ainda Pico Bem pequenininha Minha galinha Já liguei o fogo Mas Eu não quis Esperar ela Dourar mais Ainda Ficar negona Ficar morrendo de fome Mas você pode Deixar Ela adorar mais Ainda Daqui a pouco Eu mostro Pra vocês Como é que Dá uma fitadinha Nessa cebola Amanhã Vou pôr farinha branca Eu não gosto Muito de farinha branca Prefiro aquela farinha amarela Eu vou colocar Um negócio desse Aqui E vou mexer E vou colocando Ó Olha ali Que farinha Ó Fá gordurosa Mas não é Eu vou colocar Mais um pouquinho De farinha Ah Lili Comida gordurosa Gente Não é todo dia Que eu como isso não Tá Uma vez Na vida A cada 15 dias Não tem passa Se tivesse passas Aqui Eu ia acrescentar passas Ficar bem gostoso Ainda tô achando Um pouco ainda Gorduroso Tá Eu vou colocar Mais um pouquinho De farinha O sal Daqui a pouco Eu coloco sal Lembrando que a manteiga Já tem sal E a minha farofinha Minha farofinha Muito boa Vamos lá Ver o sal Vou botar uma pitadinha De sal Eu vou mexendo Tá Tem gente Que coloca até queimar Eu vou mexendo Até Que eu senti Que a farofa Ficou Meia crocante Aí Pra mim Já tá bom O sal Tá bom Eu ia fazer Uma salada Mas tô com preguiça Vamos lá mexendo Mexe da gente Pra não queimar Se vocês acharem Que ainda tá Meio assim Gorduroso Que ainda tá Não tá Meio farofado Vocês colocam Mais farinha Mais farinha Aqui Do jeito que tá Aqui já tá bom Mexendo Deixa eu ver Agora Agora está no ponto Ó Farofa pronta Eu vou desligar aqui Botar pra cá E eu vou abrir Agora O forno Vou botar A câmera pra cá Porque eu vou abrir O forno Eu já desliguei O forno Como eu falei Se vocês quiserem Mais dourado Vocês Deixa mais Tem que no forno Tá No meu cálculo No meu cálculo Aqui Foram Meia hora Então meninas Franguinho Acabou de sair Do fogo Eu vou memer Ai que gostoso Se quiserem mais dourado Ele fica mais dourado Certo Então Eu vou montar o prato Daqui a pouco Eu volto pra vocês Pra dizer Como é que tá Essa delícia Franguinho Meninas Olha eu lá no espelho Eu vou encerrar o vídeo Mas a gente Dá um giro Rapidinho Na minha sala Que me pediram Pra mostrar Que arrumação Essa foi que eu fiz A outra ali Se arrumando Pra ir pro colégio Né Bom Eu coloquei o sofá Aqui Sem sacada Onde tá a mesa Onde tava a mesa Tá Então eu coloquei o sofá Pra aqui E A outra largou A camisa do colégio dela Em cima do sofá E eu coloquei a mesa Pra onde tava O sofá Sai Belinha Belinha que é pra dar a minha comida Coloquei a mesa O sofá O meu som ficou aqui Maria já tá Pegando as coisas Tava dentro do carrinho Pra brincar E o carrinho Que eu trabalho Ficou ali Tá É Só uma explicação básica A lente ficou em cima do Então Tá ali Gente Isso aqui é por enquanto Porque foi assim Eu consegui um espaço Melhor pra trabalhar Tá Mas Enquanto essa mesa não sair Vai ficar assim E o balcão Ele vem peçar a parede aqui Então assim Fica bem melhor Maria Então Vamos lá né Encerrar a nossa culinária Da semana Certo Que é o nosso Franguinho Que eu fiz aqui Com muito carinho O nosso Franguinho Com batatas Né E Eu vou ficar devendo Feijão tropeiro Mas Não se preocupe Eu vou fazer O feijão tropeiro Pra vocês Tá meninas Então é isso aí Espero que tenham gostado De mais uma culinária A lasanha Gente Vou fazer no próximo vídeo Eu faço a lasanha Pra vocês Eu vou ver se eu faço Ou de frango Ou a bolonhesa Ou com molho branco Ou com molho vermelho Eu tô vendo aí Como é que eu vou fazer A lasanha de frango Pra vocês A minha lasanha É uma bagunça Tá Mas é isso mesmo E agora eu vou Fazer O que vocês Não vão fazer Aqui em casa O que vocês Não gostam Que eu faço Eu vou Papá Eu vou comer O meu franguinho Que tá Uma delícia Então até o próximo vídeo Vai vai Fique com Deus Que eu fui Tinta o cheiro de um Tinta o cheiro de um